Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material, não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas e custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no zap, eu te mando as informações, você compra lá e recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, eu quero deixar hoje para vocês mais uma música linda. Será que ela me ama? Essa música do Amado Batista, um grande sucesso, demais, música linda. Vou deixar para vocês e depois, num outro vídeo, eu vou deixar para vocês batidas, acordes de como você cantar e tocar essa música simples e linda. Hoje eu vou deixar a música gravada para vocês ouvirem. Hoje eu não vou deixar o ensinamento, é a música, tá? O que acontece? Eu vou fazê-la aqui. Enquanto isso, você dá uma olhada. Você está assistindo este vídeo, vê se tem um nome. Escreva-se em vermelho. Se estiver em vermelho, clica nele para ele mudar de cor. Você já fica inscrito no canal, vai aparecer um sino, você clica no sininho. E o sino com o nome todos, você clica nele. Porque todo vídeo que eu colocar, você recebe notificação. Vídeo novo no canal Rickson Rodrigues. Aí você vai só curtir, tá bom? Eu vou deixar aqui essa canção linda para vocês. A canção do Amagatista. Será que é o Amagatista? Cada vez que penso nela, eu fico com saudade do carinho dela. Aí me dá vontade de falar com ela, e no meu pensamento vou dar junto dela. Porque sempre penso nela, e acho uma loucura viver longe dela. E ela deve estar pensando como eu, estou pensando nela. Será se ela me esqueceu, ou lembra com saudade, assim como eu. E sente que o nosso amor ainda não morreu. E por ficar pensando assim, às vezes me pergunto se ela pensa em mim. Eu mesmo respondo, eu nasci pra ela, ela nasceu pra mim. Pra mim. Será se ela me ama, será se ela me ama, será se ela reclama e sente a minha falta, quando quer me ver. Será se ela me espera, voltar o seu amor a quem ela me ama, só pra me esquecer. Cada vez que penso nela, eu fico com saudade do carinho dela. Aí me dá vontade de falar com ela, e no meu pensamento vou dar junto dela. Porque sempre penso nela, e acho uma loucura viver longe dela. Será se ela me ama, será se ela me ama, será se ela me esqueceu, ou lembra com saudade, assim como eu. Será se ela me ama, 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 ainda não morreu. E por ficar pensando assim, às vezes me pergunto se ela pensa em mim. Eu mesmo me respondo, eu mesmo me respondo, eu mesmo me respondo, que nasci pra ela, ela nasceu pra mim. Pra mim. Pra mim. É. É. Será se ela me espera, ou dá o seu amor a quem ela não ama, só pra me esquecer? Ah, será que ela me ama, será se ela reclama e sente a minha fala, quando quer me ver? Ah, será se ela me espera, ou dá o seu amor a quem ela não ama, só pra me esquecer? Ah, será se ela me espera, ou dá o seu amor a quem ela não ama, só pra me esquecer? É isso aí gente, deixando uma música do Amado Batista pra vocês aqui Será que ela me ama? Espero que vocês gostem, deixem aí seus likes, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo E que você aprenda a cantar e tocar essa música no próximo vídeo dela que eu vou deixar o ensinamento pra você aprender Meu muito obrigado, um abraço e fiquem todos com Deus, sucesso na vida de cada um de vocês Tchau